Música Quando eu chegar no céu, réu de luz Quero ver o homem chamado Jesus Aquele que deu vista aos cegos, os leitrosos purificou Aquele que a mulher tocou, no momento curada ficou Aquele que transformou água em vinho, os leitrosos purificou Está perto de nós contemplarmos o rei dos reis, o senhor dos senhores Quando enxergar o clarão da cidade Aonde os salvos viverão toda a eternidade Cantaremos um coro celeste A mais linda e sublime canção Com milhares de anjos e brancos Com trombetas em suas mãos Glória a Deus e aleluias darei Pelos séculos e séculos além Louvarei o Filho de Deus Para todos sempre, amém 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 Obrigado.